É se que eu for bom, não vou mais chorar Desde que quiser falar, só assim não vou mudar Os meus olhos vão acreditar, Deus me fez assim Ele sabe o que é bom pra mim, é só você também tentar Que você vai conseguir Nunca diga não, abre as portas do seu coração O sonho não é ilusão, seja você mesmo então Nunca diga não, abre as portas do seu coração O sonho não é ilusão, seja você mesmo então É se que eu for bom, não é? É se que eu for bom, não é? Não vou mais chorar, deixe quem quiser falar Então assim não vou mudar, meus olhos vão acreditar Deus me fez assim, ele sabe o que é bom pra mim É só você também tentar É só você também tentar, que você vai conseguir Nunca diga não, abre as portas do seu coração O sonho não é ilusão, seja você mesmo então É se que eu for bom, não é? Não diga não, abre as portas do seu coração O sonho não é ilusão, seja você mesmo então Nunca diga não, abre as portas do seu coração O sonho não é ilusão, seja você mesmo então O sonho não é ilusão, seja você mesmo então O sonho não é ilusão, seja você mesmo então